A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 2 Não há uma questão específica Não há uma questão A C Não pode entregar Porque O questão Não pode enfrentar O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? Now, how many selections are possible if a question in B is made compulsory? A question in B is made compulsory, so B, number of people 1, what will you have? So, number of ways will be equal to that of A remains, and then 3 combination 2. Because in B, one question is compulsory, so we have 3 questions remaining, and we'll have 2 out of that remaining. And then, of course, we'll have 4 combination 2. This will result in 15 possible ways of doing that. The second case in B, we are told that one particular question in C cannot be chosen. That means that one question is to be avoided or cancelled, leaving us with 3 questions. So, all right, let's turn this up and do it! Wave to 2. 所以哈 define